Como manda a tradição, as bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador foram hasteadas pelas autoridades O momento contou com as presenças do governador Rui Costa do prefeito Assemi Neto do vice-presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Augusto e do presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia O 2 de julho representa realmente a independência do Brasil Nós só tivemos a independência do Brasil depois que os portugueses foram embora E aconteceu exatamente no 2 de julho Isso é importante não só para aqui a capital, mas para o Brasil todo Não só para a Bahia Agora a divulgação é muito menos do que o 7 de setembro Mas realmente a independência da Bahia aconteceu no dia 2 de julho Em seguida, as autoridades depositaram flores no monumento do general Labatu Foi ele que liderou as tropas brasileiras durante a batalha Todo o povo baiano e a polícia militar se incorporam nessa proposta E reverenciar o 2 de julho como marco da libertação E acima de tudo, da participação popular dentro dessas festividades Que não é só para a Bahia, é para o Brasil O poder legislativo tem uma importância muito grande na consolidação Por isso que a participação aqui nesse momento é fundamental Para rearrumar a história e trazer para a atualidade Estamos aqui para comemorar, para mostrar que a Bahia é forte É a hora do baiano mostrar sua independência, é um dia importante Este é o momento que exalta o papel da primeira capital do Brasil Na luta pela libertação do domínio de Portugal em 1823 É também uma forma de convidar a população para celebrar a data A nossa capital foi palco da independência, foi palco da afirmação da liberdade do Brasil E os elementos que fundaram e fundamentaram o 2 de julho hoje estão presentes no Brasil Há três anos o Brasil vive uma profunda crise econômica, uma crise política e uma crise institucional E chegou a hora de superar isso Como sempre, a gente mantendo essa tradição, Salvador se transforma no palco para a comemoração da independência da Bahia Essa data tão importante, data de homenagear a nossa história, os nossos heróis Mas também data de olhar para o futuro e de olhar para os interesses maiores do povo baiano É o momento de reverenciar tantas pessoas importantes que contribuíram com a história da Bahia Enfim, eu todo ano faço questão de estar presente, marcando, reverenciando essa data tão importante No centro histórico, o cortejo foi acompanhado por idosos, crianças e moradores É o caso de Clemilda, que assiste todos os anos da sacada de casa É muito bom, todo ano é isso Todo ano é essa maravilha, vem pessoas para a minha casa Já moro aqui há muitos anos e amo, amo o 2 de julho O caboclo e a cabocla são símbolos da independência na Bahia No desfile, eles são puxados pelo cortejo, assim, no braço mesmo O senhor vem puxando desde o começo? Desde o começo, desde a lapinha, saída Dá para cansar muito? Não, normal, não cansa não, a tradição é boa que não cansa Todos os anos o senhor vem? Há 14 anos O caboclo e a cabocla é a identidade do povo negro, do escravo Daquelas pessoas que saíram da senzala para lutar também ao 2 de julho A deputada Maria Del Carmen falou sobre a representação de mulheres Como as heroínas Maria Filipe, Joana Angélica e Maria Quitéria Durante as batalhas do 2 de julho Mulheres que deram a sua própria vida Que lutaram para garantir a independência de fato do Brasil A pira que saiu da cidade de Cachoeiras chegou ao Campo Grande Por volta das 17 horas, debaixo de chuva A tradição acontece todos os anos A chuva não apagou a chama trazida pelas mãos do cabo da polícia militar José Francisco Rodrigues E nem acabou com a expectativa de quem esperava pela chegada do cortejo No monumento 2 de julho Foi o resgate da nossa honra Então, para a gente baiana é muito importante isso daí Fazer parte dessa festa é uma coisa muito maravilhosa Que eu estou aqui desde cedo, vindo da praça municipal Estou aqui acompanhando, mas para mim é um marco maravilhoso Para encerrar as comemorações, as autoridades colocaram coroas de flores no monumento 2 de julho Continuamos, não combinam brasileiros, brasileiros, corações E sim, sim Que eu estou aqui Obrigado Obrigado Obrigado